Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isto Não É Podcast, canal oficial do programa Isto Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Nesse tempo aí que você tá na delegacia, você continua orando o tempo inteiro. Em algum momento ali na delegacia, não chega no presídio, você achou que Deus já tinha abandonado? Não, não, ainda não. Ainda não. Ainda também tinha muita droga no meu corpo. Ah, você tava já. Não era você, hein? Não era eu, eu tava em choque. Eu tava em estado de choque. Você só tava indo sendo levado, tá ligado? É, tinha muitos sentimentos que eu não conseguia sentir, porque eu estava em choque. Entendeu? Eu tinha passado por um processo de gaslight, de tortura no hospício muito grande, de perda de absolutamente tudo, e agora eu sabia que eu ia ser morto. Era a única certeza que eu tinha. Não, isso é muito louco, cara. Todo mundo diz. Os policiais, os detetives, a delegada, o pessoal do camburão, eles disseram, você não vai durar 24 horas, a gente vai voltar pra pegar teu corpo. Então assim, era a única certeza que eu tinha. Então... Você já tinha aceitado a morte? Não. Mas eu também não tinha não aceitado. Eu tava em choque. Eu tava em choque. Então, eu lembro das pessoas, porque eu tinha, acho que tinha muita coisa na mente pra poder... Tava tão branco aqui que eu conseguia gravar. Eu lembro da pancadaria dos agentes penitenciários. Eu lembro do corredor, eu lembro de tudo. Você se emociona ainda falando disso? Tem algo que você não quer falar? O que eu não quero falar, eu não falo. Não, mas algo que você não quer que eu entre no assunto. Não. Tipo, quando teve um momento que você falou do hospício, e eu falei, eu não falo sobre isso. Eu sei que eu não presto muita atenção. Não, não, eu entendi. Mas eu falei, eu não vou falar. Então, eu vou falar.